Você de novo! Me sinto insultado pelo Arqueiro Verde não interferir em meus planos pessoalmente. Você sabe quanto custa uma roupa do meu tamanho? Detonar geral, pessoal. A caverna é perfeita. Ela tem tudo o que a equipe vai precisar. Para mim, são segredos, espionagem. Espere para ver o Superboy e a Miss Martin, mas eu a vi primeiro. Diga ao Arqueiro que não devia mandar meninos fazerem serviço de homens. Vá em frente. Poliuretano de alta densidade. Legal. E aí, Ricardito. Topa? Estou fora.